O Brasil está aqui com a gente, Di Lopes, todo mundo conhece o humorista, roteirista, um dos melhores roteiristas do Brasil. Vou cortar essa fala e botar no meu rio. É, mas é mesmo, você sabe disso. Ele é integrante do grupo Quatro Amigos, tem também o podcast, que é o podcast, e lançou a segunda temporada do Processo, que está no canal do YouTube, não custa nada o processo, a série segue o formato de falso documentário consagrado no seriado The Office. É isso aí, youtube.com.br, Di Lopes, Di é D-I-H-H-Lopes. É isso, que você entra lá no YouTube, segunda-feira tem episódio novo às 20 horas, hoje, 8 da noite. 9 horas, 9 horas, 21 horas. E hoje, com uma participação especial, voltando, porque ele apareceu na primeira temporada, o querido advogado Paloma. O Igor vai estar lá hoje, o advogado Paloma, maravilhoso, um show à parte da série. Tem grandes participações nessa temporada. Fábio Rabin, Maurício Meirelles, o poderosíssimo ninja, conhece o poderosíssimo ninja? Douglas Veiga. Isso, ele fez um proctologista, e ele é um ex-jogador de basquete, então ele tem 3 metros de mão, então a gente tá lá, além de divertir as pessoas debatendo coisas sérias nessa temporada, por exemplo, o segundo episódio, que já tá disponível, tem os dois primeiros lá dessa temporada nova, a gente tá discutindo o que eu descobri na minha empresa, que tem um cara que eu achava que era gay, e uma moça que eu achava que era lésbica, eu descobri que eles estão se pegando. E aí o que mostra o quanto que a minha produtora é inclusiva, porque temos o primeiro casal lésbicha da história. Pode ser que aconteça. Então estamos debatendo assuntos importantes também da sociedade, não só fazendo piada absurda, sem levar nada de relevante pras pessoas, né? Muito bacana. Então hoje, às 9 da noite, tem episódio inédito, youtube.com.br, D-I-H-H. É bem complicado, que é o processo. Chihuahua e fimose, que é o episódio de hoje. Você gastou muito dinheiro pra fazer isso, né, Dinho? Foi, foi mais de 40 pau pra fazer essa série. Tirando o bolso, sei lei Rouanet, pra alegria do vinheteiro, é, tirei do dinheiro próprio, não tem patrocinador, não tem nada, por isso que... Meus quatro amigos. É, aí tem um pouco, aí, agradecer Tiago Ventura, Afonso Padilha, que bancaram essa série, no fim. No fim das contas, são eles que bancam, né? Porque a minha grana já ficou tudo com o meu advogado, eu também tava com a minha esposa, e eu mesmo não tenho nada, assim. E aí... Você separou? Não, é porque fica com a esposa, eu mesmo estando junto. Ah, apresário. É, ela toma a frente, né, da... Não, é bom isso. Ela é bom com finanças, cuida bem da minha grana. E é importante, Emílio, pedir, implorar pras pessoas assistirem, porque realmente foi um puto investimento, assim. E a primeira temporada também foi um trampo independente, e foi muito, repercutiu bem, foi legal, tanto que eu fiz a sequência, e demos uma melhorada, caprichamos. Tá toda filmada em 4K, teve um investimento maior, tal. Dobramos episódios, oito episódios agora nessa temporada, então... E como eu fiquei muito tempo sem postar coisa, o YouTube é foda, né? Você fica uns meses sem postar vídeo, aí já não entrega. Muita gente mandou mensagem que não recebeu os dois primeiros episódios. Então como tá ali o link, ó, do episódio com o Igor hoje, do Paloma, já clica ali no lembrete que você vai receber a notificação. A Netflix, a Amazon Prime pra comprar também, né? Ele negou as plataformas. Neguei quase, neguei praticamente todas. É, pagam mal, né? Pagam mal e eu não poderia fazer. Qual a chance de estar na Netflix a gente debatendo o... Não sei. O casal lésbica, hoje em dia. É maravilhoso. Então tem muitas coisas que... Eles não aceitam? Ah, não, não, não. Não? Não aceitam? Não, não. Eles viram, né? A primeira temporada, praticamente todos os streamings que tem aqui no Brasil assistiram, né? Em primeira mão, assim. E falaram, acho que não tem o perfil. Ah, eles assistiram. Aí falaram que não tem o perfil. Não tem o perfil. Direito da empresa também. Total, total. Tanto que... Ainda bem que eu tenho meu canal no YouTube lá, respetando por aparelhos, mas tá ali. Eu posso postar lá o meu... O Zuzu também tem um canal lá do WhatsApp. Mas é pesado. Mas é pesado. Ele grava. Ele grava em 4K. É pesado. Tem muito humor de constrangimento, né, Emílio? Então, o que é uma característica até nesse formato. Se você, tipo, tem piaras pesadas, tem humor de constrangimento. Se você nem curte muito esse estilo, eu já nem recomendo. É, vai perder tempo. Que não é pra você, você não vai curtir. Tipo, na primeira temporada teve um episódio que eu ia fazer um curso pra parar de ofender as pessoas. De como não ofender as pessoas. Que eu tô tentando melhorar minha imagem na primeira temporada pra ir pra Netflix, né? Esse é o objetivo da primeira temporada. Porque do 4 Amigos, o Afonso e o Ventura estão lá. Eu e o Márcio não. Então é bem importante que eu entre lá antes do Márcio, né? Porque o último que entrar lá é claramente o pior do grupo. Então eu preciso entrar lá antes. É meio que isso, a disputa dessa temporada é a jornada do herói, né? Que fala. E aí tem um episódio que aparece o Tetanus, que é um... É o Morgado. É o Morgado. É o Morgado. Rafael Facina. Rafael Facina. Rafael Facina. Tá lá todo pintado de roxo. E aí ele fica na nossa frente. E meio que atiçando pra ver se a gente vai fazer piada zoando gordo. Então, a gente debate muitas coisas importantes da sua série. Tem anão na sua série? Ah, não. Não tem anão. Mas pode ter na próxima temporada. Estamos indo por partes, né? Vou descer. Não dá pra... É, tem o... Não dá pra colocar. Pô, na primeira temporada tem cadeirante. Tem gordo. Ele rindo, né? A segunda temporada, por exemplo. Aconteceu duas tragédias, né? Essa temporada. Primeiro que eu casei oficialmente agora no cartório. Nossa. Essa tragédia gigantesca. Mas só pra série. Na vida real, não. E depois, numa outra tragédia, não é tão grave que um gordão morreu no meu show, né? Um cara... Um fã morreu no show e eu meio que tô respondendo por assassinato. A temporada é essa agora. Então, mano, em vez de te matar um gordo, né? Não é fácil matar gordo. Nessa temporada. Nessa temporada de agora. Que estreou essa semana. Tem hoje às nove da noite. Isso, isso. Então... Se você quiser esse tipo de humor, de constrangimento, aquele que dá vergonha de ser ser humano. Ele é que é um ser humano. Ser rico. Ser nervoso. Eu gosto muito do humor de constrangimento. Só que eu não falo pra ninguém. Assim, assisto eu comigo mesmo. Sozinho. Rio, sozinho. E não compartilha com ninguém. E não compartilha com ninguém. E não indica também. E não indico pra ninguém. Indico coisinhas boas. E tem aquelas cenas que você ri, mas você não consegue nem olhar, né? Você sabe, eu sei o que tá acontecendo ali, mas não preciso olhar. Isso. É meio que isso, ó, sério. Eu gosto desse aí. Eu também gosto muito. Então, era... E era um tipo de comédia que não tinha aqui no Brasil, né? Não tinha uma série nessa linha. Então, por isso que eu acho importante fazer também. Porque é um formato que eu gosto e não tem. E me anima muito, né? Fazer. Diferente de... Qualquer outra coisa. Podcast, por exemplo. Graças a Deus, chegou ao fim. Você tá no seu podcast? Não. Acabou? Não, tô fazendo, mas... Você tá esperando a entrevista. Com essa puta má vontade? Má vontade. Má vontade. Eu só vou... Eu já falei da outra vez. Eu só vou empolgar de novo com o podcast quando o Emílio for lá no meu podcast. Eu tô vindo aqui todo... Eu venho uma vez por mês aqui. Mas aí, você não quer acordar. Você é a nova Bia Kicis do Pânico. A nova Carla Zambell. Faz uma pergunta e corre. Deixa eu te falar. A última vez que eu vi, você tá bravo com alguém que você ia processar. Vou mandar meus advogados atrás de você. Eu tô puto, Emílio. Com tudo. Eu tô desanimado com o mundo. Que isso. Tá tudo errado no mundo. Pode virão. Tudo errado. Olha o preço da gasolina. Cara pra caramba. Olha como tá tudo errado. A gasolina tá tão cara que as pessoas estão preferindo transar com mendigo ao invés de tacar fogo neles. Tipo, puto, já lá me insere. Onde o mundo vai parar desse jeito, Emílio? Eu não... Eu não confio mais nas pessoas. Era melhor o mundo. Era outra época. Era outra época. Que maravilha. Meu Deus. Eu não sei onde vamos parar desse jeito. Eu tô com medo. Tá tudo errado. Tá vendo TV. É só... Cuidado. Foi falado bem. É o queixo que bateu. Não, porque eu fiquei irritado. Essa semana eu tava lá em casa com a minha mina vendo TV. Não sei porquê. Apareceu uma sexóloga falando que... Olha que bizarro. Esse constrangimento puro, né? Pra ser só mulher vendo isso. Falando que a melhor coisa no relacionamento é quando o casal goza junto, né? Nunca. Até queria que fosse assim, né? Mas eu fico numa puta dó de acordar minha esposa, tá ligado? Vai sozinha, né? Carreira solo. Deixa eu falar igual a ação. Olha o Delá. Olha o Delá. Eu tô desanimado, porque no fim das contas eu tô meio desanimado. E você tava na treta lá do... Ah, que via triste, hein? Tudo pra divulgar essa série. Fiquei lá esperando três horas. Pra divulgar? É, fiquei esperando três horas e eles discutiram o cinema nacional. Marcelo Marron e o Vinheteiro, que é o sonho de qualquer pessoa, é tá numa discussão de Marcelo Marron e o Vinheteiro sobre o cinema nacional. O filme do Lázaro Ramos, que eu nem sabia que ele fazia filme ainda. Achei que ele tava, sei lá, fazendo outras coisas da vida. Tá tentando ainda também a carreira de ator. Vai vingar? Uma hora vai vingar o Lázaro Ramos. E aí começaram a falar de Lei Rouanet, eu não sei nada. Aí o Marron falou, eu tenho um milhão guardado. Eu falei, pô, me empresta pra eu fazer minha série? Ele falou, não, não é assim que pega. Aí o Vinheteiro começou a ficar puto. Não, é um absurdo. É Lei Rouanet. Cinema nacional não presta. Aí do nada eu tô vendo dois velhos, uma rinha de velho. Dois velhos batendo boca. Eu sem entender nada sobre o cinema nacional. E o Marron muito bravo. Tava. Tava bravo. E quem liga pro cinema nacional? Eu vi ele. O Vinheteiro levou tão a sério que ele tá militando agora. O Vinheteiro colocou, a Lei Rouanet nunca teve finalidade de promover a arte. Sempre foi uma forma de propina pra que a parte milionária da classe artística fizesse publicidade positiva para os governos de esquerda. Ele é maravilhoso. Militou. No fim das contas eu me diverti com o Vinheteiro, viu? Porque eu não conhecia ele pessoalmente. Acho que eu tinha vindo uma vez aqui ou outra que ele tava, mas não conhecia. É uma figura incrível, assim. Eu me diverti muito com ele porque o Marron foi no embalo daquelas bobeiras que o Marron falou que não caiu na pilha. Ele me falou, mano. Não, tava brincando também, tava na zoeira. Ele mandou mensagem. O Marron é meu amigo. O Marron, o problema é que ele virou coach também. As pessoas quando viram coach, se levam a sério. É coach, é coach. Ele fala que não é coach, mas é coach. Ele é um baita humorista. Você falou que ele é o Marron assim. É bom o show dele. É muito bom. Caramba, ele é muito bom. Marron, vamos lá. Mas é coach. Mas é coach, então ele vai ter um momento que ele vai falar de Deus pra você. De algum jeito ele vai falar de Deus, entendeu? A pessoa que vem e vai falar que vou fazer um mundo melhor, não quero. Não quero. Essa é a edição do Big Brother. Eu nunca assisti na vida. Eu aproveitava que o Thiago tava aqui. Eu nunca assisti na vida. Aí minha mulher assiste. Eu fui ver uns trechos lá que tem um negócio da prova da discórdia. Cara, me dá uma preguiça. Porque os caras começam o discurso, ó. Eu não sou perfeito, tá? Eu sou um ser humano. E ser... Eu falei, pô, todo mundo sabe que você é um ser humano. Só fala as bostas. Os caras querem que você treta, cara. Fala uma coisa. Ninguém acha que você é perfeito. É, e aí eu fico meio na preguiça porque eu sou a pior pessoa pra ver esse tipo de programa. Porque eu sou a favor dos ruins, tá ligado? Tipo, a outra edição que foi a boa. Eu torcia pra Carol Conká, tá ligado? Pra mim. Ela tinha que ganhar. Eu, se eu sou o Boninho, eu roubaria na cara dura, tá ligado? Não pode. Não, não. Tem que roubar. Tem que roubar. Carol Conká, 99 de reprovação, caramba. Ela tirou um. A galera saiu com 99 e ela só teve 1% dos votos. Levaria ela até a final. E se eu fosse o Boninho e o Thiago Leifert, eu ia roubar nas provas. Só pra deixar o povo puto. Tem que fazer. Roubava. E deixava alguma coisa. Eu acho que falta um. Filha da mãe, roubou. Um reality de criminoso, sabe? Tinha que botar, tipo, a Suzane Ristoff. Nossa, nossa. A Elize. Tá ligado? Tipo, o Neto apresentando. Vai ser o melhor. O Neto no Big Nama. Sabe? Tipo, ele apresentando. Da Atena lá. Sabe? Misturava. Goleiro Bruno. Vamos botar uma galera assim pra dar uma causada. Falta mais isso. É um projeto que eu tento escrevendo esse piloto. Se alguém também quiser comprar, eu vou oferecer pra Netflix. Sim. Não sei se eles vão se empolgar, mas vou oferecer. Então você tá brigando. Brigando com o velho. Você brigou com o cara do Flow. Ah, o Igor, né? É um absurdo. É barba. Três caras. Eu não gosto dele. É pilha, né? Não, pô. Eu fiquei bem... Eu me senti traído. Foi um traíra, né? Porque ele foi no meu podcast um dia antes. Tratei ele bem mesmo com a sociedade, odiando aquele cara, né? Por ser amigo de, enfim, Monarque, que Deus o tenha e tal. E eu tratei ele bem... Você brigou com o Monarque também? Não, Monarque eu vou até lá no podcast dele. Mas qual que você se brigou com isso? Não é do Monarque? Foi com o Igor, porque ele foi no meu podcast. O Igor é o barba. É o barba. Foi no meu podcast. Aí no outro dia ele tava no podcast dele falando dos absurdos sobre mim. De você? Mal. É, eu achei que ele poderia ter sido mais homem. Falar na cara. Ah, que eu falo, não, que eu conheço o Di Lopes, ele tem aquele jeito durão, mas ele tem um coração bom. Se as pessoas conhecerem ele, ele é uma pessoa boa. Ele é seu médium? Queimando meu filme, tá ligado? É, mas tem mesmo. É, mas tem mesmo. É, é, tipo... Mas eu falo na cara. Você é um cara bonzinho. É, porque eu não falo na minha cara. Esperou eu dar as costas pra vir me esculachar, eu não aceito. E quando o cara fala que tem um coração bom é que a gente acha um bosta. Não, não é. Não é, não é. É que o Di, eu falo na cara, o Di, ele faz essa fama mesmo, mas ele é muito bonzinho. Para, Morgado, não sou. É, queridão. Dá dinheiro pra mendigo. Não sou. Ele, é, fala, faz que chuta cachorro. O Morgado tá assim, desde quando ele fez a baleátrica, ele não é mais o mesmo. Venceu a baleátrica. Venceu o baleátrica. Venceu a baleátrica. Venceu a baleátrica. E eu falo bem do Di, mesmo sem ele ter me convidado pra não. Ah, tá vendo? Eu te chamei. Isso aí eu vacilei, desculpa. Eu vou te chamar. Venceu o grupo e muda pra oito amigos. Vale por conta. Não, mas aí, ah, o quatro amigos não tem nada de amigos, assim, né? É um puta sucesso. Não, é um puta sucesso porque não tem ninguém vindo. É só por isso. Todo mundo tá rico já? O Márcio tá rico? Até o Márcio. Porque o Márcio... Até o Márcio. Ele é ressentido. Não, o Márcio é o menos famoso, assim. Você vê que ele vai... Mas o melhor, o que mais trabalha. É o que mais trabalha. É o Márcio de Curitiba. É o Márcio de Curitiba. Esse é o Afonso. Esse é bom. Esse é bom. É bom, Afonso. Sempre que você quiser lembrar do fundo, não lembrava o que o pai foi comprar cigarro. É isso. Ele é bom. Ele escreveu uma vez no pane. É bom. É bom pra caramba. O outro é o Donato. O Márcio é o Donato. Muito bom. O Afonso é uma baita caneta. É um baita roteirista. Ele escreve muito. Toda semana escreve 15, 20, 20. Você é um bom roteirista, né, Vi? Mas muito maconheiro. Ah, eu fico escrevendo muita coisa. Muita coisa é ruim, né? Mas às vezes de tanto você escrever, uma coisa ou outra fica legal. Mas tem muita coisa ruim que eu fiz. É criativo. É criativo. E é difícil, né, cara? Ah, é difícil porque as pessoas não têm noção, né, do... Que meio que é a folhinha branca que você pensa e aí. E às vezes o cérebro não tá pra isso, né? Mas você tem que se esforçar mesmo. E escrever. Acho que o segredo é escrever, escrever e aí você vê. Ah, uma hora tem alguma coisa aqui. Então eu tô sempre criando coisas. Inclusive, primeira mão aqui, vai ter um projeto novo que eu vou lançar com o seu filho, hein? Emilinho. Ele nem tá sabendo. Vai acontecer um bagulho lá. Aquela ideia lá vai rolar. Ah, vamos fazer o bagulho lá que a gente queria sobre esporte, né? Porque ele é muito corintiano, eu sou muito santista. Vai dar, vai dar certo. Vai rolar o bagulho. Então, já anota. Porra, eu tô chegando atrasado. Não, mas vai ser bom. Paleta mexicana. Não, não, não vai ser. É verdade. Não vai ser, mesmo. Paleta mexicana. Mas não é podcast. Não é podcast. Não é podcast. Não é podcast. Paleta mexicana é muito bom. É lanhal. É negócio fora de time. É isso mesmo. O cara lança... Ô, Emílio, você sabe... Ó, tem um podcast. Não, não é podcast. Vamos lançar. Você sabe que eu tive uma lan house, né? Eu sei bem que é aí how time. Você quer voltar com a Blockbuster. Eu lembro que eu tive a lan house. Era uma lan house pequena, que tinha cinco PCs na lan house. O inferno, minha vida. Criançada que eu cometi. Eu nunca abro negócio com a sua casa no outro lado da rua. Tipo, minha casa tava aqui, do outro atravessava a rua. Era a minha lan house. E aí, quando as criançada descobriram que eu morava na rua da frente, eram os molecada batendo oito da manhã na minha porta. Liga os computadores, tio. Acorda aí. Quero jogar a Counter Strike. Nossa, que inferno, minha vida. Só que aí o negócio tava dando certo, assim. Falei, pô, acho que tá na hora de investir mais. Tinha cinco PCs. Aí, deu uma grana boa, peguei e investi mais dois computadores novinhos. O melhor modelo que tinha lá. Falei, é o negócio da vida. Que nunca vai acabar. Pra sempre, essa molecada vai jogar... É um viciado. Counter Strike. E eu tinha razão. Mas aí, eles começaram a jogar na casa deles. Porque, do nada, o mundo, assim, piscou. Acordei o dia. Todo mundo tinha um computador em casa. E a minha lan house faliu, assim. Você vê como eu também tenho péssimas escolhas. Visionário. É, tem muito erro. Minha mãe foi no Show do Milhão. Sabia disso? Você tá zoando. Juro por Deus. Minha mãe ganhou... Não lembro, foi 30, 20 anos no Show do Milhão. E na época eu era criança. Isso é de onde? Não, foi ruim pra... Nossa, foi mal zona, hein? Minha mãe tem a terceira série. Foi bem pra caralho. Tipo, 10 mil por ano que ela estudou. Foi uma puta margem boa pra minha mãe. Que melhor custo-benefício. Foi a melhor... Aí, aí, aí. Ganhamos trintinha. 30 mil? 30 mil. Eu era criança na época. Eu não tinha noção das coisas da vida. Então, quando eu descobri que minha mãe ganhou no Show do Milhão, eu percebi o poder. Como muda as pessoas, o poder, o dinheiro. Porque eu virei um puta do moleque escroto na escola, assim. Eu falava pros caras que eu achava que eu era rico, tá ligado? Sabe onde minha mãe foi? É, aí eu começava a inventar coisas. Comecei a falar, a emplacar pras pessoas da minha escola que minha mãe tava fazendo novela no México. Virou atriz depois do Show do Milhão. Aí o México manda o Chaves e o Silvio Santos manda a minha mãe em troca. É o jeito... É tipo uma perluta. Nossa, inventei muitas histórias. Falei que a minha mãe... O Lombardi tava dando em cima da minha mãe. Comecei a... Minha mãe, você vê minha mãe... Caralho, mas nem meu pai quer pegar a minha mãe. É zoada, minha mãe. Amo minha mãe, mas ela é estragadinha. Minha mãe é estragadinha. E aí eu comecei a espalhar as coisas. Então, muda o dinheiro, o poder muda a cabeça. Você sabe, né, Emílio? Você viu muitos que passaram aqui, inclusive. Que mudou totalmente. Você vê esse score de podcast. Eu fico chateado com ele. Lá tem ele. Ó, dá uma multa pilha. Dá uma volta pra tentar levar ele. Ele quer levar o poder. Eu vejo as pessoas falando mal do Emílio. Eu fico pensando, pô, ele não tem o direito de resposta. Não tem que... Ele quer dar o direito de... Ele quer fazer o podcast em duas horas. Eu fico vendo... Às vezes não acompanho o pânico. Fala, pô. E fico pensando, pô, o Emílio é um escroto. Falei, não é, ele é um amor de pessoa. Ele tem... Você só tem uma versão da história. Eu falo todo dia no meu podcast. Eu abro o podcast falando, ó. Estamos ainda na luta, trabalhando. 12 horas. O Emílio Surita vai vir... Vai dar resposta pros países. O direito de resposta ainda vai acontecer. Então, é... Muito bem. Ô, Di. Porra, obrigado. Obrigado vocês. Deixa eu falar agora. A série é boa. A série é boa. Tem o ervilhito sem barba. Sim, ó. Sem camisa. O Beto, o Beto. Tem um elenco bacana. Faz um promotor. Então, é o seguinte. Você entra lá no YouTube. É youtube.com.br de Lopes. Você tem a primeira temporada. Tá lá. Tá tudo lá, né? Isso, tudo lá no YouTube. Que é o processo, que é um projeto do Di. Tá muito bem feito. Você vai até se surpreender com a captação, com as imagens. Tá muito bacana. Tem o nosso querido... O advogado Paloma, Igor Guimarães. Diguinho Coruja também participou dessa... Faz um juiz lá no episódio. Só gente boa. Aquele humor de constrangimento é aquele humor que a gente gosta. Não é isso? Então, hoje tem um episódio novo. Às 21 horas. 9 da noite você entra lá. Quem tá no rádio, Di Lopes é com dois H's. D-I-H-H-Lopes. É isso. Boa. É isso. Obrigado. É muito bom. Valeu vocês. Boa sorte pra você. Adoro vir aqui. Espero lá, hein.